Música Perder uma gravação por falta de energia é o pesadelo de qualquer fotógrafo ou videomaker. Por isso a VideoSolution possui a linha completa de baterias Canon. Com produtos 100% originais, oferecemos para você modelos para todo tipo de câmera fotográfica ou filmadora de mão. Tenha ao menos uma bateria reserva e não seja pego desprevenido. Afinal de contas, nunca sabemos quanto tempo pode durar um evento. Verifique o modelo de sua bateria e faça seu pedido. Mas lembre-se, a VideoSolution oferece somente produtos originais. Só assim você tem certeza da capacidade de carga do seu equipamento. Acesse nosso site videosolution.com.br Música 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 Música